Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um assessor parlamentar foi assassinado ao tentar separar uma briga durante uma partida de futebol em Iranduba. O crime foi na tarde desse domingo. O assessor parlamentar, Hildo Agri Soares, estava com o time dele quando começou uma confusão no campo. O crime foi na vila do Janauari, zona rural do município de Iranduba. E de acordo com informações da polícia, Hildo foi assassinado enquanto tentava apartar uma briga entre jogadores do Cacau Pereira e do time da Panair, que saiu de Manaus para disputar o campeonato naquela comunidade. Foi tentar apaziguar lá, conversar com o rapaz. Aí houve uma discussão, quando ele veio já para ir para o nosso time andando de costas, o cara deu dois tiros na costa dele. Para os jogadores do Cobras Barcelona, time em que Hildo jogava, o disparo partiu da arma de um dos atletas do Panair, equipe do Educandos, zona sul de Manaus. Depois do tiro, todo mundo correu, né? Aí eles iam atirando para trás para tentar fugir, porque a população queria pegar isso, achando que a munição dele ia acabar e foram para cima. Só que eles estavam com bastante arma e munição, porque eles trocavam muito, que era muito tiro. Hildo era assessor parlamentar do deputado estadual Luiz Castro, da Rede, e foi presidente da Associação dos Transplantados de Fígado do Amazonas. O ano passado foi o Erlon, que mataram por causa de droga. Agora ele por causa de jogo de futebol, né? Eu nem sabia mesmo. Quando eu vim, sabia, não dá para a pessoa acreditar, porque ele era uma pessoa muito boa. Ele tratava bem. Quando ele chegava lá em casa, mãe, eu te amo, eu te adoro e tudo. Era uma pessoa maravilhosa, ele não merecia isso. Eu espero a justiça. O crime vai ser investigado pela delegacia de Iranduba, com apoio da especializada em homicídios e sequestros. O assessor parlamentar deixou quatro filhos. Ele foi enterrado hoje à tarde no cemitério Tarumã. E tomou posse hoje o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo. A posse do novo desembargador dirigente do Tribunal de Justiça acontece aqui no Teatro Amazonas. A eleição para os cargos de direção do tribunal foi secreta e aconteceu em maio deste ano. Flávio Humberto Pascarelli Lopes foi eleito como o novo presidente do Tejan. Jorge Manuel Lopes Lins eleito como vice-presidente. E Aristóteles Lima Turi como corregedor-geral de justiça. O desembargador Flávio Pascarelli foi eleito com 13 votos. Ele disputou a presidência do tribunal com a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes, que recebeu sete votos. Pascarelli assume o cargo com o desafio de conseguir manter a gestão com os gastos reduzidos. Este foi um legado deixado pela desembargadora Graça Figueiredo. O grande desafio de qualquer gestor hoje é trabalhar com a crise que nós temos, né? É pouco dinheiro e muito projeto. Essa equação é que é o mais difícil. Eu volto com você ao estúdio. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Marcelo. O Sinetran deverá entrar com duas ações até a próxima sexta-feira. Uma pedindo uma nova autorização para o reajuste da tarifa de ônibus e outra solicitando um novo estudo com a planilha com os custos da passagem, com base no reajuste salarial de 8% concedido pela justiça aos rodoviários. Até lá, o valor da passagem continua R$ 3. No Amazonas, 32 pessoas são consideradas ameaçadas de morte por conflitos agrários. O número foi divulgado pela Comissão Pastoral da Terra durante uma audiência pública na Leão. De acordo com a coordenadora Maria Clara Mota, o avanço das ações violentas de grileiros e a venda ilegal de terras no Estado são preocupantes, já que a cada ano o número de pessoas ameaçadas é maior. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em tempo desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.